Olá pessoal, você que está chegando aqui no nosso canal, somos uma empresa de engenharia, vamos completar 10 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado por ver nossos vídeos, chegar aqui no nosso canal, aproveita e tem um monte de vídeos aqui na sequência, você contribui para o desenvolvimento do Brasil, geramos empregos aqui no Brasil, geramos a economia nacional, eu aproveito para desejar um feliz natal, um próspero ano novo e um feliz 2021, estamos juntos aí, um abraço aí, aproveita aí, escreve isso aqui em nosso canal e deixe seus comentários aqui, responda sempre na medida do possível, um abraço e muito obrigado, e sempre no final dos vídeos vai ter o nosso link aqui no nosso WhatsApp, um abraço, muito obrigado e estamos juntos aí. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.